E aí, gente, beleza? Aqui é o FiniDNL e hoje estamos aqui no segundo episódio da série do mapa Kidnapped, que é o sequestro. Então vamos aqui terminar de salvar as crianças lá dos carinhas lá. Agora, eu ainda estou sem o microfone, deixa eu ver se... eu não me lembro em qual que era para jogar, acho que era no Easy, né? Ou no normal. Vou colocar no normal. Eu estou no normal aqui, na render de distância normal, porque está nas regras do mapa, que tem que ser no normal para jogar. E vai spawnar a monstra aqui e eu vou morrer. Dorme. Nunca dormi. Ah, estou de dia. Tá, vamos pôr de noite aqui. Ai, tem monstro. Eu vou colocar no peaceful só para marcar o checkpoint, tá, galera? Porque senão não vai dar. Eu ainda estou sem meu microfone, porque meu headset quebrou, então eu ainda estou gravando com o microfone do celular, ok? Até que o microfone do celular não é tão ruim, então eu acho que não está ficando tão ruim o áudio como eu achei que fosse ficar, né? Mas logo, logo eu estou com o headset novo, tá? Eu espero. Vixe, eu não pensei. Eu tenho bastante comida, isso é bom. Eu tenho que tomar cuidado com as aranhas. Deixa eu ler. Ah, não. Não é esse livro que eu peguei. Eu peguei esse daqui. Vou colocar esse daqui aqui. Morto. Tá, eu falei que eu fui morto. O que que eu faço com esse cachorro? Pronto, vamos. Vem, bebê. Você vai morrer na lava, ô bebê. Tá, bora lá. Tá, portão 2. Vem. Cadê meu cachorro? Cadê meu cachorro? Ah, meu cachorro tá aí embaixo do negócio. Ah, meu cachorro morreu. Tá. Pra onde que eu vou? Cuidado, você vai morrer. Pra onde que eu vou? Vou pular pra cá. Uh! Nossa, que susto. Cachorro ninja. Tá. Hum... aqui tem placa. Hum... Tá. A garota com certeza está morta. Como seus parentes, seus pais. Hum... Ela estava com muita fome, então ela veio... O que que o cachorro tá fazendo? O que ele tá aprontando? Ela estava com muita fome, então ela veio para a sala de jantar, acho que é isso, e preparou uma deliciosa poção. Então... Você não pode salvar ninguém, Steve. Eu posso sim. Só uma presta de plate. Tá. É... Tá, mas vamos continuar aqui. Ai, silverfish. Eita, nossa. Não, mentira. Aqui vai aparecer 30 mil silverfish. Ah! Ai, eu odeio silverfish, velho. Ai! O cachorro, me ajuda. Ai, ai. Ai, eu matei meu cachorro. Sai daqui, bichinho chato. Vou correr aqui, porque... Ai, sai. Ai, baú. Ai, uma flor. Sai, silverfish. Não. Ah, o bicho sumiu. Eu, hein. Beleza. Portão 3 já, galera. Eita. E eu tô sem meu cachorro. Será que é pra cá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, esse mapa é realmente muito bonito, né, galera? Muito bonito mesmo. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Tá. Tem muito spawn aqui. Isso não é bom. Aqui. Dá uma olhada, né? Acho que... Acho que eu tenho que cair aqui. É spawn de silverfish? Não, é de aranha. Vixe. Ai, minha espada quebrou. Ai, minha espada. Pera. Sai, aranha. Espera. Deixa eu pegar outra espada. Aranha, por favor, né? Aranha, por favor. Eu te imploro. Pera aí, aranha. Ai. Aqui. Ah, não. Ah, não, 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 não. Cadê a aranha? Acho que não é pra cá que eu tenho que ir, não, galera. Ai, tem outra aranha ali. Vem, aranha. Tá. Ai. Ai, que susto, aranha. Não me mata do coração. Tá, pera aí. Ai, ai, ai. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou. Ai, quebrou a espada. Corre. Será que é pra cá? Eu não... Ou eu vim daqui. Ai, é pra cá mesmo. Nossa, como que eu vou pegar isso? Nossa. Calma. Será que eu podia quebrar? Bom, eu não sei. Eu só sei que eu... Vou ter que usar isso. Porque eu não tenho outra... Ah, tem outra espada aqui. Beleza, então. Tá de boa. Agora eu só não sei pra onde eu tenho que ir. Eu vou pensar. Deixa eu ver se... Tá muito escuro isso daqui. Não, não vou descer aqui. Porque senão vai dar merda. Vai dar merda, eu acho. A gente tem que pensar. Deixa eu ver. Aqui... Bom, aqui não tem mais nada. Bom... Eita. Nossa, eu podia jurar que eu vi um Flint and Steel ali, mas não era. Eu posso quebrar esse spawn? Ai, aranha não me... Não me spawna assim na minha cara. Me mata do coração, assim. Olha outra aranha vaca aqui, ó. Ai. Tá. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Eu vim daqui, será? Opa. Deixa eu ver. Eu vim daqui, eu acho. Não, eu não vim daqui, não. Na verdade, eu não sei, velho. Eu acho que eu posso quebrar vidro. Eu acho que eu posso quebrar vidro. Ah, acho que eu realmente posso quebrar vidro. É, eu posso quebrar vidro, galera. Porque eu passei o portão... É, tá certo, então. É... Eu não tinha visto isso nas regras, mas... É... Pelo jeito, eu posso... Eu posso quebrar o vidro, né? Eu descobri a regra sem querer. Tá. Agora... Aqui eu entalo, entendi. Ah. Nossa, que bacana. Tá, bora subir aqui. Tá. Nossa, eu ia descer e era pra subir. Tá, beleza. E agora eu acho que eu tenho que pular pra lá, né? Ui. Nossa. Calma, beleza. Vamos aqui. Parkour é comigo mesmo, né, galera? Vocês sabem disso. É... Tá, beleza. Eu já passei mais um... Portão C mais. Bora dormir aqui. É... Eu vou fazer mais esse portão, por causa ele não seja muito grande. E aí eu já vou terminar o vídeo, pra não ficar um vídeo muito grande, nem muito pequeno, ok? É... Tá, bora lá. O outro vídeo eu pensei que fosse ficar pequeno. Deixa eu combinar aqui, porque eu tô com pouca vida. É... O outro vídeo eu pensei que fosse ficar curto, mas no fim ficou comprido. Eu espero que vocês tenham gostado, né? que eu pensei que eu pensei que tivesse assistido 10 minutos quando a pipeta tinha 20, né? Deixa eu sair correndo aqui, igual louco, porque, né, tem spam. Corre aqui. Tá, beleza. É... Ah, pessoal, por favor, me digam que vocês estão achando esse microfone aqui muito ruim. Porque... O que que é isso? Porque eu não sei se... Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar sem... Sem headset novo, tá, galera? Então... Eu queria saber se tá muito ruim. Porque eu não sei quando que eu vou ter outro headset. E... Uma espada de diamante... Ai... Nada, mas eu já... Eu tenho a impressão que eu já passei aqui. Ou em algum outro lugar igual ao que eu já passei. Nossa, muito alto esse barulho, meu Deus. Tá. Hum... Ok. Agora pra onde que eu vou? Ah, tá. Bom, bora... Meu Deus! Eu não sei. Acho que é pra cá mesmo. Out. Será que eu tenho que descer? Ai, ai. Tô levando dano de idiota. Ai, aranha. Sai. Corre. Ai, aranha vagabunda. Sai daqui. Ai, me envenenou ainda essa vagabunda. Quase que eu caio do negócio ainda. Tá. Hum... Eu não sei o que que é pra fazer. Bom, é... Acho que é um puzzle. Nossa, esse mapa é muito bonito e muito bem feito, velho. Muito mesmo. Eu tô, tipo, em love aqui. Ai... Tá, deixa eu... Vamos analisar. Ah, chuva! Tá muito alto isso daqui. Tá. É... Vamos. Será que eu tenho que seguir pra cá? Ah, não. Tem maranha vaca aqui. Hum... Bom, eu não sei o que que eu tenho que fazer. Não, acho que não é aqui, não. É... Deixa eu dar uma olhada em volta disso daqui. Que eu acho que ele vai ter alguma coisa aqui. Que... Pelo que eu entendi... Ó, tem um... Um pistão aqui. E aqui eu acho que eu vou... Ah, eu tenho que fazer alguma coisa pra abrir isso daqui. Aranha, não! Aranha! Não, 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 não. Nossa, meu Deus. Sai, aranha! Não, 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 não. Nossa. Não. Eu vou morrer. Não, eu não vou morrer. Nossa. Não acredito, aranha. Nossa, que susto. Não, eu tive que fazer. Eu vou morrer. 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 Ai. Nossa. Ai, galera. Desculpa ter arrumado. Nossa, mas eu tive muito susto. Eu pensei que eu fosse morrer. Nossa, mas acho que fica engraçado, pelo menos. Deixa eu tentar pular pra cá. Tá, legal. Vou pra um lugar que não tem nada e que só... Não, 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 não. Meu Deus, Hélio. Que susto de novo. Nossa, mano. Eu ainda vou infartar nessa série. E agora não tem como eu voltar daqui. Legal. Legal. Por que que eu vim aqui? Eu vou me matar. Pronto. Eita. Beleza, onde que eu tô agora? Ah, tá. Beleza, eu voltei pra cá. Bom, galera. Então, eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique no gostei. Adicione os vídeos aos seus favoritos. Que isso realmente me ajuda muito, muito mesmo. Perdão. Eu sempre espio nos vídeos. Incrível. Mas isso me incentiva muito. Que vocês sabem que eu tinha dado uma desanimada com o canal, né? Agora eu tô tentando voltar e o que vai fazer querer voltar vai ser o like favorito de vocês, ok? Então, se vocês gostam do meu canal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, não deixem de dar like favorito, ok? Que isso realmente me incentiva muito. Que é o que me faz querer continuar a fazer vídeo. Então, eu conto com o like favorito de vocês. Caso vocês tenham gostado, óbvio. E é isso, gente. Clique aí embaixo pra se inscrever no meu canal, caso você ainda não esteja inscrito. E espero que vocês estejam gostando dessa série, assim como eu tô gostando. De um mapa muito bem feito. Beleza, galera. Então, esse foi o vídeo. Dê like favorito aí. Clique aí embaixo pra se inscrever no meu canal e receber minhas atualizações de vídeo e outras coisas. E siga-me no Twitter pra interagir comigo, ok? E é isso, gente. Valeu. Tchau.